A Prefeitura de Araripina continua a todo vapor, com o programa Minha Rua em um novo tempo. Agora foi a vez do Conjunto Asa Branca. Para a comunidade, a satisfação de ver suas ruas calçadas e saneadas é a qualidade aguardada há muitos anos. Agora é mais diferente. Antes era difícil para sair de casa na chuva, também há poeiros, esgoto antes. Muito antes, por causa que agora há novos tempos. Já foi uma conquista muito grande, o calçamento, a escola técnica já é uma grande conquista, tanto do lado do prefeito quanto do governo. Eu espero que continue assim, que o prefeito está trabalhando muito bem e que é muito bom para a escola assim, porque antes, como a Eduarda disse, era ruim de ir, porque às vezes na chuva a gente já chegava toda melada na escola, suja. Então, eu espero que continue assim, que o prefeito coloque isso muito. Está de parabéns. De parabéns. E falar para ele que na próxima eleição a gente volta e o partido que ele apoia a gente volta, porque ele está de parabéns. Um prefeito extraordinário, prefeito do século. Uma equipe vem atuando fortemente em cada localidade, onde ainda não houve saneamento básico e calçamento. A Prefeitura de Araripina está trabalhando e vai fazer muito mais. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo.